Olá, seja bem-vindos a um canal Narco Nordeste FCCN, você que chegou agora se inscreva-se no canal, também tem o link do grupo nos comentários, deixe seu gostei, valeu, vamos lá, cartel PCC Chapada. CIP realiza apreensão de drogas e recupera veículos roubados após troca de tiros com membros do PCC. A ação foi realizada durante patrulhamento na madrugada desta quarta-feira 8. Na madrugada desta quarta-feira 8. Durante patrulhamento na entrepovoado de Rumo e o assentamento Boa Sorte, em Itaeté, município Chapadeiro, equipe da CIP Chapada foram recebidas a tiros por envidos armados, suportamente membros de uma facção criminosa local. Os indivíduos conseguiram fugir dos policiais por uma área coberta por vegetação, mas deixaram para trás duas motos roubadas e três mochilas com crack e maconha, cocaína, uma balança de precisão. Dinheiro e roupas camufladas Agora, vamos para a próxima notícias em Pernambuco. Facção Bonde da Raposa invadem território de facção rival interior de Pernambuco. Indivíduos armados e também o Bonde da Raposa está em guerra com os caras lá de Pitanga, mas a polícia entrou no meio da guerra e prendeu muitos membros do Bonde da Raposa. Isso é tudo pessoal. Entre no grupo do Projeto Mapa. Galera, a ter a próxima. Fui. Bicho papão. Bicho papão, cara. Sim, Bicá tá ligado, né? Aqui tá todo monitorado, viu, rapaziada? Quem conhece tá ligado, né? Tamo com cá, viu? Não acredite não. O bagulho é louco. E nós pegar... Nós vai botar pra saber. E aí, ó, como é que nós estamos na favela do velhinho aí, ó. É o 15 até o fim. Ó, velhinho, deixa nós ousado, porra. Cadê os alemãos? Tava falando pra nós brotar aí, ó. Mandando nós brotar a cara. Cadê Kelvin? Bota aí, que fofo, hein. Cadê? Cadê os lixos que mandou nós brotar na Canabrava aí? Tava aqui dando um rolê aqui. Dando rolê na favela da gente aqui. Porque a favela é nossa, tá ligado, né? Tava dando um rolê aí porque nós não tava. Agora nós tá no bagulho aqui, ó. Manda brotar, vem fazer videozinho aí na rua. Pô, ó, ó como é que nós tá aí, ó. Atuando e mantendo aí, ó. Aí, meu velho, ó. Que nós venceu dos lixos. Quem tá é nóis toda a vida. Toda a vida. Bota o furo aí, ó como é que nós tá aqui, ó. Nós chegou, foi de furo, quebrando a maçã, ainda aquele modelo, né, de boca. Não, aqui ainda, fora as peças que eu tava aqui também, ó. Cheguei embicando mal os meninos, nós quebrou e amassou. Fora munição ainda, mais de 50 balas de ponto 40, 9 milímetros, pente, tudo. Quem tá é nóis, porra.